Votos renovados de uma boa tarde estão no ar a síntese do dia que marca a atualidade do país e do mundo. Governo provincial de Luanda encerra a Ponte Amarela em Viena para o início imediato e restauração da mesma. Mais de duas mil famílias na província do Kwanzaa Sul vivem em zonas de risco na cidade do Sumbi. Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola, decretou a nomeação por conveniência Tereza Rodrigues Leal para o cargo de Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Luísa Maria Alves Grilo para o cargo de Ministra da Educação, Pedro José Felipe para o cargo de Secretaria de Estado para o Trabalho e Segurança Social e no último decreto nomeou também Cândida Maria Teixeira para o cargo de Embaixadora da República de Cuba. É com essas nomeações feitas pelo Presidente da República que a síntese do Oso termina. Boa tarde.